Fala diferenciado, tudo tranquilo? Começando mais um vídeo aqui no canal Pra quem não me conhece, meu nome é Aif Moreira Sou motriz da cidade do Rio de Janeiro Há mais de 4 anos, cara Hoje tô num lugar um pouco diferente Vou começar o vídeo aqui num lugar um pouco diferente Tô aqui no rei das capas, vim aqui consultar minha capa aqui Mas eu não vou falar muito não Que eu falei isso lá no Instagram, cara Me segue no Instagram aqui embaixo aqui, ó, que é muito importante Postei muito conteúdo lá Sobre a relação da capa de carro, sobre preço Qualquer coisa, me segue no Instagram lá Que tá lá no meu Instagram, beleza? Vou começar aqui os trabalhos aqui agora, vou acabar de ligar o aplicativo aqui agora Vou mostrar pra vocês aqui o odômetro zerado Tô aqui em Irajá, Irajá, barra Bista Alegre Então vambora começar o nosso diazão aí Beleza? Bora! Ó, aplicativo ligado, tá rapaziada? Acabei de ligar agora o aplicativo, ó, zeradinho, zeradinho, zeradinho Vou aqui zerar aqui também O nosso odômetro, tá? Vou zerar aqui o odômetro Calma aí que eu passei, calma aí, calma aí Calma aí Ó, zerado o odômetro, tripiá, tá? Beleza? Estamos aqui com Pontos KM 497, pra vocês verem aqui na minha Aplicativo zerado, aplicativo ligado Sem dinâmico E é isso, ó Tô aqui no rei das capas aqui, ó Eles acabaram de De ajeitar minha capa aqui Mas eu vou dar muito spoiler não Pra vocês verem no Instagram Acabar no Instagram Pra quem não sabe eu tenho capa no carro, ó Pra vocês verem aí, ó Vocês dá pra ver muito bem? Chegamos aqui de trás pra vocês verem Ó Beleza? Aí a capinha aqui, ó Show de bola Ganhei até um brindezinho, hein Ganhei até um brindezinho aqui, ó Lixeirinha Ó, tocou Aí, ó Lá pra rodoviária Vou aí, pô R$26,00 17km pra rodoviária Vou aí Nem queria Vambora Você que tá querendo saber De posicionamento Ó o vídeo de ontem, ó Todos os posicionamentos aqui De Nova Iguaçu, região, cara Vai no vídeo de ontem Que é muito importante, tá? O vídeozão de ontem Tá muito top Muita informação boa Mas o YouTube tá limitando O alcance do vídeo, ó Cada pontinho desse aqui, ó É um posicionamento E eu mostrei no vídeo de ontem, beleza? Então vai no vídeozão de ontem lá Que é muito importante Mas sabe quanto eu fiz pra vocês Até agora aqui, ó Fiz R$119,00, tá? R$119,00 Rodei aqui, ó Rodei R$79,00 R$80,00 mais ou menos Tá, rapaziada? Vem aqui no posto Aqui na barra abastecer Em frente ao barra shop aqui Já estou com o carro abastecido E vou religar o aplicativo aqui agora Tamo junto? Bora, vamos trabalhar Vou fazer uma coisa Que eu não gosto de fazer, cara Vou tentar ir perto Desse dinâmico aqui Eu sei que é errado o corretório de dinâmico Mas como não está tocando nada aqui Que essa corridinha é ruim Eu vou lá Vamos ver como é que vai ser Daqui a pouco eu volto aí com novidades Vamos embora Aconteceu um caso aqui Um pouco peculiar Cara, fiquei surpreendido O que aconteceu, cara Em 10 mil corridas Nunca aconteceu isso comigo, cara Mas Vou contar pra vocês Vou contar pra vocês Estou com uma corridinha aqui A primeira Se liga Estou com uma corridinha aqui Lá pro Jacarepaguá Na 99 Eu vou buscar aqui Estou até comendo uma balinha aqui já Cara, aconteceu uma coisa Pô, você tem que saber, cara Na moral Nunca aconteceu isso comigo, cara Nunca aconteceu isso comigo Vou fazer essa corridinha aqui Daqui a pouco a gente volta aí Se liga Vamos embora Vou contar pra vocês aqui O que aconteceu agora comigo, cara Cara, eu fiquei Eu fiquei meio assim Falei O que está acontecendo, cara Não é possível Vocês viram que no take anterior Antes desse que eu cortei agora Eu falei assim Ah, vou lá pegar um dinâmico E tal, não sei o que, beleza E aí eu fui no sentido recreio, né Pegar o dinâmico E ele ficou mais 5, né Ele mudou Eu estava acho que mais 16 Ele acabou ficando mais 5 E aí eu fui, né Continuei, beleza Aí eu dei o retorno Sentido barra de novo Pra quem conhece, claro E aí Estava com a Indrive ligada Estava com o 99 ligada Estava com o Uber ligado Tudo ligado, né E aí estou com o Indrive Pra levar 3KM 3KM Eu fui e coloquei 12 reais O passageiro aceitou de boa 12 reais Falei, tranquilo Aceitou E aí eu entrei no condomínio, né Entrei no condomínio da Indrive Quando eu entrei no condomínio Tocou a Uber Com mais 5 de dinâmico Mais 5 Eu falei assim Caraca, e agora? E ela corrigia curta, né Deu 12 Acho que deu 12 reais Acho que foi 12 reais a corrigida que deu 12 ou 14 Não lembro agora E aí eu fui e aceitei Quando eu aceitei a Indrive E aceitei a Uber Os passageiros estavam no mesmo lugar, cara Estava um numa ruazinha No condomínio mesmo E o outro numa outra ruazinha No condomínio mesmo, né E aí eu fui pegar o passeio da Uber, né Peguei o passeio da Uber Eu falei Não, senhora Que tocou uma corrigida pra mim aqui na Indrive Por isso que eu já estava aqui dentro Ela até falou Nossa, muito rápido Você chegou muito rápido Não sei o que Eu falei Não, vou até cancelar Que é da Indrive Só que quando eu botei Na Indrive Você coloca que você chegou Você botava a função lá Cheguei Você só pode cancelar Depois de 5 minutos Por incrível que pareça Eu não sabia disso, tá E eu falei Caramba, agora não estou conseguindo cancelar Não, tudo bem, meu filho E aí quando eu manobrei o carro Que eu fui Saí do condomínio, cara O passeio da Indrive Estava no caminho No caminho Era um rapaz E eu falei assim Pô, senhora Aqui o rapaz que eu ia buscar Ele foi e parou o carro assim E falou Pô, cara Você que é o Alif Eu falei É, sou eu Não, é porque Eu já peguei uma Corrida Uber aqui já Me desculpa E tal Falei com o parceiro da Indrive E aí ele falou assim Pô, mas ela vai pra onde? Eu falei Não, ela vai aqui perto Do recreio e shopping Ela Não, eu também vou também Só que no caso Quem ia era a namorada do rapaz Ela Não, eu também vou também Eu falei Ele perguntou Na Indrive perguntou Falei Pô, tu não quer fazer As duas corridas junto não? Aí eu fui e perguntei A senhora da Uber, né? Eu falei Senhora, se ela se importa Dela ir com a gente Ela vai pro mesmo lugar Ela, não, pô Vambora Vamos fazer duas corridas Numa só Cara Eu levei A senhora da Uber Pra ali Na Vida das Américas Ali Levei Deixei ela na Uber É Parei a chamada da Uber Levei a da Indrive Acabou que eu fiz As duas corridas Numa só, cara Sem combinar Sem nada Tipo assim Foi Deus, né? Claro Mas Passei assim Ela aceitou de boa Aceitou de boa Foram corridas curtas, tá? Corriginhas rápidas Mas assim, cara Nunca aconteceu comigo, cara Nunca aconteceu isso comigo Já aconteceu Eu tive que levar Uber Flash, por exemplo E aí pegar uma 99 E ir com uma 99, entendeu? Mas dois passageiros De aplicativos diferentes Nunca aconteceu isso comigo, cara Agora eu quero que você Comente aqui embaixo Já aconteceu isso com você, cara Já aconteceu isso com você Acho que isso é um pouco peculiar, hein, cara Isso é um pouco peculiar Vou mostrar pra vocês Que agora a corrida, cara Eu ganhei até gorjeta Ganhei até gorjeta Eu falei Que isso, cara? Tá acontecendo? Se liga, ó Vambora Vamos pro aplicativo Aqui, rapaziada Da InDrive Olha o horário, tá? 9 e 18 9 e 18 Ó, 12 reais Beleza? Levei lá do recreio Pro recreio mesmo Tranquilo, né? Agora, olha aqui A da Uber 9 e 17 Tá vendo? 9 e 17 9 e 18 Juntinho, juntinho A da InDrive A da InDrive Deu 12 reais E a da Uber Me deu até gorjeta, ó Tava mais 5 de dinâmico Olha lá Preço dinâmico Mais 5 Aí me deu 5 reais de gorjeta Ficou praticamente Ota, tocou Tocou, tocou Tocou Ó, tocou aqui Não, não vou não Ficou praticamente aí 17 reais Mais os 12 Da InDrive, cara Ô, só porque eu fechei aqui agora Que sacanagem Mais os 12 aqui, ó Mais os 12 Então 17 mais 12 27 29 reais, cara 29 reais E eu só andei Com a Uber, ó Se liga, ó Ó A Uber Eu andei 2.5 km, tá? Com a capacidade da Uber O da InDrive Ia ficar no terreirão Então ficou, acho que 2 km a mais Então ganhei aí Praticamente 17 29 29 reais, cara Pra andar Sei lá Estourando 5 km 29 reais Pra andar 5 km Sendo que Passou a Da InDrive Me depositou 14 reais no Pix 14 reais no Pix Mas tranquilo Eu te considero a 12 Tá tranquilo Não tem mistério Mas e aí O que vocês acharam disso aí, cara? Achei muito diferente Achei Pô, nunca aconteceu isso comigo Eu tenho mais de 10 mil corridas E isso não aconteceu comigo, cara É Vivendo e aprendendo Beleza Mas aí Pô, foi bom, cara Foi bom, foi bom Foi bom Eu sou de você, cara Comenta aqui Sério mesmo, comenta Eu preciso ler esses comentários, cara Vou fazer questão De ler o seu comentário Beleza? Mostrar quanto que eu fiz pra vocês aqui agora Quanto que eu rodei Quanto que eu faturei E até já são já 11 horas da noite, cara Beleza? Vamos lá pro aplicativo lá Bora Ó, rapaziada Ó, na Uber, tá? Até agora 16276, beleza? 16276 E aqui na 99 4482, tá? 4482 Então dá mais ou menos aí Uns 206 reais 206 reais, né? Beleza Só que eu também fiz Em drive hoje também, tá? Fiz uns 3 aplicativos hoje, cara 3 aplicativos, ó Vou mostrar pra vocês aqui Então dá 206 mais ou menos Eu fiz isso de 12 reais Que eu falei pra vocês agora, né? 12 reais Então dá mais ou menos aí 206 Fiz umas 12 218 E fiz uma de 20 também, ó Então dá mais ou menos aí 248 reais, tá? 248 reais até o presente momento Se a gente for considerar a gorjeta Se a gente for considerar a gorjeta É... Dá mais ou menos aí 250 reais considerando a gorjeta, beleza? Mas se você quiser desconsiderar Não tem problema Pode desconsiderar Mas... Só pra mostrar pra vocês, beleza? Ó, rodei aqui, ó Ó, 138, tá? 138 138 Show de bola Dá quase, quase 2 reais o KM, cara Quase Mas esse aqui salvou Esse aqui salvou, cara Beleza? Bora, vamos trabalhar lá Que ainda tá Tem que fazer a metinha, cara Vambora Vou falar aqui pra vocês agora Um posicionamento, tá, rapaziada? Posicionamento Quem não viu o vídeo de ontem, cara Vê o vídeo de ontem Que é muito importante Que eu falo de posicionamento Vocês estão vendo aqui, ó Onde que eu tô? Vou até aproximar aqui pra vocês verem, ó Condomínio Reserva do Parque Agora vou mostrar pra vocês aqui Na câmera Tá vendo essas luzinhas aí? Cara, esses prédios aí Isso aqui tudo é condomínio, cara Tudo isso aqui é condomínio Tá vendo, ó? Tudo condomínio Tá até desmarcando um passeio dali, ó Isso aqui é um ótimo posicionamento Aí você vai perguntar Pô, Alif, por que que é um posicionamento bom, cara? Porque eu tô aqui numa distância aqui De 1km, né? Tô numa distância aqui de 1km, mais ou menos E tem, sei lá, deve ter, sei lá 20 mil pessoas aqui 10 mil pessoas aqui nesses condomínios Então eu tô Eu tô perto de muita gente Isso é um bom posicionamento Beleza? Vou ligar o aplicativo aqui de novo aqui agora Se Deus quiser Vamos pegar umas corridinhas boas aí, cara Tenho fé, tenho fé Vambora Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês, hein Vou confessar uma coisa pra vocês Que saudade que eu tô Do destino infinito, cara Que saudade que eu tô Até agora eu não sei destino nenhum Mas se tivesse um destino infinito Eu ia fazer aquele macetinho De ficar sempre perto no dinâmico ali Botar o direcionamento pra perto Ficar sempre ali perto Tô na cracudinha Dentro do dinâmico Mas Infelizmente acabou o destino infinito Ó, tocou, ó Ó Ó, tocou o Uber Por enquanto eu não vou, não Essa corridinha é ruim Mas e aí? Como é que tá sendo pra você Esse destino infinito, cara? Comenta aqui embaixo Sério mesmo, comenta Eu tô conseguindo me virar Tô conseguindo me virar Mas eu tô com saudade, eu tô Se eu tô com saudade Não posso mentir InDrive tá salvando, hein InDrive tá salvando, hein Tocou aqui, ó Já queria apagar a copa 58 reais Beleza, vamos lá Vamos levar, pô Acho que tá andando 36 km Vou levar, vou levar Mais ou menos isso daí Vambora Desembarquei o passageiro aqui, tá Desembarquei o passageiro aqui A InDrive Botou a corrida pra ser pela linha amarela E Brasil, cara Joguei no Waze aqui Tava andando aqui pela Pela barra Pela zona sul aqui 30 km Então eu fiz 58 reais 30 km Pô, show de bola Menos de uma orinha O único ruim que eu tive que ir pela linha Maia Que tava fechado o túnel Aí fui pra linha Maia Mas Show de bola Show de bola Vambora Vamos pra cima Então agora Sentido aqui Sentido Tijuca, né Acabou o jogo do Flamengo São meia noite e cinco agora Lá você pega a saideira pra casa, né Tem que pegar também a saideira pra casa Se Deus quiser Pegar uma corridinha boa pra casa aí Vambora Vamos lá buscar Aí, galera Tocou essa aqui 7378 lá pra Bangu Lá pra Bangu Estado do Jericenó Vou levar Vai ser minha saideira Nota boa Pagando bem Menos de uma hora de viagem Menos de uma hora de viagem Vou levar Vou levar Vambora Vou levar De lá que a coisa Vou até vazio pra casa Vambora Vamos levar lá o passageiro Partiu Vamos buscar Agora que eu tô com saudade Eu tô, hein Era só remover aqui agora O destino Só remover o destino Que ia dar Dá bom, cara Só remover o destino Que ia dar bom E ele vai com o destino infinito De novo, hein Ô, saudade Saudade Vambora Vamos perder um destinozinho Vamos lá buscar o passageiro lá Se Deus quiser A gente vai pra casa Com segurança Precisa que é importante também, né Vambora Deixei o PS aqui Peste na Brasil aqui Aqui em Bangu E já são Uma da manhã, tá E agora eu bati a latinha pra casa 38 km até em casa Não tem jeito Não tem jeito Nessa hora assim Eu não gosto de pegar corrida Entrar em certos lugares De noite e tal Então Eu prefiro bater lata Beleza Sei que vai estar aqui no comentário Ah, mas não sei o que Fez o km alto E a segurança Em primeiro lugar, cara Prefiro Rodar vazio Do que passar risco Lembre-se disso É melhor rodar vazio Do que passar risco Beleza Vou chegar na Dutra Acho que vou trocar a ideia Tô aqui na Brasil ainda Chego na Dutra A gente se fala Beleza Bom, pessoal Já que não tem então O destino infinito, né Ainda bem que a gente tem Um destino Definido Usei ele aí pra ir pra Pra Bangu Vocês viram aí, né E... Deu certo, cara Deu certo, eu acabei Uma coisa pra Bangu Depois cheguei pra cá Beleza Vamos agora fechar Nossos ganhos aqui Galera Vou fechar o vídeo por aqui então Já são Uma e meia da manhã agora, tá São uma e meia da manhã Vou colocar aqui do lado aqui As corridas que eu peguei Da Uber, na 99 E da InDrive também Pra não ficar aqui Mostrando todo lado pra vocês aqui Vou colocar aqui do lado Beleza Mas Na Uber aí Eu fiz dois, três, meia Cinco, quatro Tá, pra dar Dois, três, meia Cinco, quatro Na Uber Lembrando que a primeira corrida Foi às cinco e três da tarde E são uma e meia da manhã agora Beleza Na 99 Eu fiz aí Quatro, quatro Oito, dois Tá Quatro, quatro, oito, dois Né, 99 Beleza também E também peguei três corridinhas Na InDrive, cara Na InDrive também peguei três corridinhas Na InDrive aí, cara InDrive salvando aí Peguei uma de 58 Uma de 12 E uma de 20, cara Então deu aí 90 reais na InDrive, tá 90 reais E aí somando tudo, né Somando todas as corridas Pra ver o valor final, né Deu 3, 7, 1 3, 6 3, 7, 1 3, 6 Foi o ganho de hoje, tá Ganho total Beleza E aí você vai me perguntar Pô, Alisson, mas quanto tu rodou Quanto tu gastou de combustível Aqui, ó Se liga Quanto tu gastou Dei, ó Ó, rodei aqui, ó 2, 5, 4, né Mas ainda tudo aqui na Dutra Aqui ainda Tudo aqui no Medieval Pra quem conhece, ó Até chegar em casa aqui Eu coloquei 260, tá Coloquei 260 km final Lembrando que eu rodei 40 km vazio, cara Vazio Porque eu não quis Passar risco E eu preferi rodar vazio E rodando 260 km, cara Lembrando que eu rodo No Contra Fluxo Eu saio de Nova Iguaçu 5 horas Então eu rodo No Contra Fluxo Pego pouco trânsito UberX e Comfort No Rio de Janeiro Não liga o ar-condicionado Então meu carro Se torna econômico Então a média do meu carro Pela média do meu carro Eu gastei 79,50 de combustível Aí a gente vai me perguntar Pô, Arif, qual que é a média do seu carro? Vai no meu Instagram Esse Instagram aqui embaixo Aqui, ó Vai lá Na basinha destaque Vai ter o consumo do meu carro Você vai ver qual que é o meu carro Vai ver qual que é o meu GNV Qual que é o cilindro Beleza? Mas aí ficou aí 79,50 de consumo de GNV Arif, tem mais coisas? Sim, tem mais coisas Tem pneu que eu tiro Tem manutenção Mas isso é uma outra conta É uma outra conta Beleza? Então tirando o combustível Tirando somente o combustível Eu sei que tem mais coisa Fica aí pra gente 291,86, tá? 291,86 Lembrando que hoje eu peguei pouco dinâmico Eu peguei pouca vida no dinâmico hoje Então foi um valor ok pro UberX Eu não sou black Eu não sou black Lembra? Eu não sou black A gente comenta aí Ah, fez pouco Cara, esse aqui é a média do UberX Não vou mentir pra vocês Entendeu? É a média Não tem pra onde correr Beleza? Pessoal, vou ficar por aqui então Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aqui embaixo Que é muito importante Seu like Vamos chegar aí Se Deus quiser A 200 likes Sabe o que a gente consegue? 200 likes Pô, meio difícil né Mas eu tenho fé Eu tenho fé que a gente consegue 200 likes Esse like é muito importante Pro YouTube entender Que você gostou do vídeo E assim ele vai sugerir Esse vídeo aqui pra mais gente Então deixa o likezão aqui embaixo Tudo a respeito Eu sei que tem gente que assiste vídeo Não deixa o like em nenhum vídeo De ninguém Mas quebra essa aí pra mim Na moral mesmo Deixa o likezão aqui embaixo Valeu? E se você também não gostou do vídeo Pô, Alif Não gostei do vídeo Comenta Pô, Alif Não gostei disso aqui Você falou besteira Você não gravou Você não mostrou Me explica isso aqui direito Comenta que eu respondo Todos os comentários Tá? Todo mundo aqui é respondido Beleza? Todo mundo Tamo junto? Mas se você gostou Ainda mais do canal Escreve no canal Aqui embaixo Aqui ó Escreve aí Escreve aí Que a gente tá chegando aí Se Deus quiser Rumo a 3 mil inscritos O YouTube tá limitando O alcance do canal O YouTube fala que 80% Do pessoal que assiste Os vídeos aqui do canal Não é inscrito Pô, então Escreve no canal aí Vamos chegar a 3 mil inscritos Me ajuda nessa Nessa empreitada aí Valeu? Se puder também Deixa o sininho ativado Ativa o sininho Me ajuda nessa aí também Assim você vai receber Tudo o conteúdo Tudo o que eu posto Aqui relacionado a Uber Posicionamento Direcionamento Para dicas boas Para estratégias boas Para você tentar Fatorar mais No seu dia a dia Beleza? Pessoal Vou ficar por aqui então Muito obrigado Valeu Falou Fui!